Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas novamente. Vamos deixar um tempinho aqui para o pessoal ir entrando e conectando. Enquanto isso, se vocês quiserem dar um alô aí no chat e avisar se vocês estão ouvindo bem, dar uma boa tarde, boa noite. Temos vários fuzos horários aí no curso. Como que vocês estão? Vocês conseguiram dar uma olhada no material do QGIS? Lembrar também, quando vocês forem mandar no chat, se certificar desse campo para, para certificar que a mensagem vai para todo mundo. E a gente vai usar o Perguntas e Respostas novamente também como mecanismo para ir enviando as perguntas. Jorge também acho que já entrou aqui. Boa tarde, Jorge. Seja bem-vindo. Boa tarde, Adriano. Boa noite. Boa tarde, boa noite. Todo mundo aí, os alunos. Estamos juntos. Legal. Eu vou só recapitular aqui algumas coisas e te passo a palavra. Bom, já comentei isso do chat aqui, de como a gente vai interagir. Se certifiquem de que vocês estão enviando a mensagem para todo mundo. Mandem perguntas ali no Perguntas e Respostas, no Q&A. A gente hoje vai ter, como sempre nas atividades ao vivo, a oportunidade de revisitar e consolidar alguns conhecimentos do módulo, no caso, o módulo sobre o QGIS, e também a oportunidade de resolver o desafio. O desafio da semana passada, aquele de levantamento das bases de dados ambientais, a gente não vai fechar essa planilha. A ideia é que a gente continue atualizando e tenha isso como um inventário de investigação colaborativo, coletivo, que a gente possa ir mantendo todo mundo junto esse índice de dados que pode ser útil para várias pessoas. Eu vou deixar o Jorge se apresentar, mas queria só reforçar, agradecer a ele pela participação no curso. O Jorge é uma referência quando a gente fala de QGIS e treinamento de QGIS no Brasil. E é uma honra, um prazer receber ele aqui no curso. Jorge, eu vou ficar aqui acompanhando, lendo o chat, posso ajudar aí, além das perguntas. Mas é contigo, então. Qualquer coisa, eu vou dando um apoio aqui. Seja bem-vindo, obrigado pela participação. Manda ver aí. Valeu, Adriano. Obrigado. Boa noite, pessoal. Eu já tenho conversado com algumas pessoas aqui, lá no chat da Escola de Dados. Para mim, é uma satisfação muito grande fazer esse trabalho com vocês. Eu espero agora entender a expectativa no que se refere ao resumo do que a gente viu. A dúvida que, eventualmente, vocês vieram ter. Vou me colocar à disposição. Sobre o desafio também. É bem tranquilo de resolver, né? Eu vou compartilhar a minha tela. Mas, ao mesmo tempo que a gente se coloca à disposição para poder ajudar vocês aí com o chat, ao mesmo tempo a gente fica ali com as perguntas, né? Vendo as perguntas do pessoal e tentando ajudar o pessoal ali a elucidar sempre alguma coisa. Então, a gente tem uma pergunta aqui do Renato, né, Renato? Renato tem uma tabela, a XLS, que tem apenas o geocódigo e o nome do município. Não tem longitude e latitude. Como importa essa tabela para o QGIS? Ah, bem colocada a sua pergunta, Renato. A tabela que você tem é uma tabela não espacial. E você tem dados espaciais no SIG, certo? Daí você precisa unir essas duas referências. Isso vai acontecer muito na sua carreira jornalística, na sua carreira com busca para respostas ambientais. Isso vai acontecer muito porque nós lidamos com muitos dados não espaciais. Então, é muito comum essa atividade exatamente o que você quer fazer. Unir tabelas. Em banco de dados, a referência para a gente realizar a união é sempre um campo que a gente chama de chave primária. É sempre um campo sequencial, pode ser um tipo um CPF. Cada pessoa tem o seu CPF, né? Uma pessoa não pode... Você não vai encontrar duas pessoas com o mesmo CPF. Se encontrar, é fraude. Então, cada pessoa tem um CPF. CPF é como se fosse um campo chave, num banco. E esse campo do código do município aí, que é um campo sequencial, se eu não estou enganado, são sete dígitos, ele é o campo de ligação de qualquer tabela que você tenha outro campo de identificação chave. Então, você vai unir as tabelas. Eu posso te mostrar na prática também ou posso rever aqui alguns slides que você precisar. Aí você pode colocar lá no chat e a gente vai comentando o que você acha, se você quer que eu mostre na tela, se você quer que eu... Enfim. Quer mostrar na tela, né? Então, eu vou olhar aqui as apresentações da Escola de Dados. Eu acho que essa aula que você está falando... Eu não sei se é o módulo 3 ou o módulo 4. Te mostro na tela. Vamos ver aqui. Queimada. União de estabelecimento. Não, não. É o módulo 3, não. Aqui é importação de arquivos CDLSX para o QGIS. Foi isso que eu falei, foi isso que é essa aula aqui mesmo. Importação de uma tabela para o Excel. Então, essa aqui, essa videoaula aqui, você vai lidar justamente com esse problema, com essa problemática. Essa aula aqui, que é a aula... Como é que... Deixa eu ver aqui. Aula 4, né? Aula 4, é. Essa aula 4 vai lidar com essa problemática de você pegar um dado não espacial e unir. Posso mostrar na tela aqui. Vou abrir para o QGIS para você ver. Quem sabe faz ao vivo, né? Mas alguém, pessoal, pode continuar mandando mensagem aí no chat. Olha, ele não instaleu o QGIS. Eu estou conversando com o menino aqui. Até vou dar um help para ele aí. Vou até subir uma máquina virtual, porque ele tem muito interesse em lidar com o Linux, né? Ou seja, sistema operacional open source. Então, vou dar um help aí para ele no privado, para ele conseguir subir todo o trabalho dele direto para o QGIS. Porque o QGIS, essencialmente, é Linux, né? Ele é feito no open source. É, sou eu. Então, ele é essencialmente feito no open source. Ele é uma aplicação open source. Então, é normal, esperado, que ele funcione muito bem no Linux. Dá licença. Então, a gente vai entender o conflito eventual... Deu certo? Ah, então a gente já resolveu, já. Opções laterais não abriram para mim. Eu tenho que olhar, cara. Eu tenho que subir uma VM, é o que eu sempre digo, né? O QGIS, o Mint que você usou aí, era o Tricia, né? Mas é porque o Linux é assim. Ele sempre recebe como nome de batismo o nome de uma menina. Então, na versão que ele acompanha, acho que é Tricia o nome da menina que eles batizaram Linux, né? Cada lançamento é o nome de uma moça. Agora tem uma tal de Ulissa, nome difícil esse. Agora a Ulissa está dando problema, a gente tem que resolver. 20.10 o seu, né? Deixa eu ver aqui, jornalismo de dados. Deixa eu ver aqui. Vou pegar aqui um dado de município. Esses painéis aqui, laterais, você está falando, né? Que não está aparecendo. Vou dar uma olhada. Não, Jorge, acho que teve alguma... A resposta do painel lateral foi de outra pessoa respondendo em relação ao desafio. Ah, desafio? Para a gente, talvez, ver um fluxo. Tem que terminar uma ordem, né? É, como então a gente cruza tabelas diferentes dentro do QGIS. Na sequência, a gente mostra a parte do desafio, pode ser? Que teve gente que teve algumas dúvidas ali também. Tranquilo. Pode ser. Eu estou até aberto aqui, pode ser. Beleza. Tem que causar aqui o dado de queimada. Você quer começar? Vai, então, primeiro, a gente vai rever ali, com mais calma, aquele ponto da aula 4, né? Que você mostrou aí, que é de cruzar uma tabela alfanumérica, sem ser geográfica, e importar ela com o QGIS. Beleza, pessoal? Podem continuar mandando as perguntas aí no Perguntas e Respostas, mas vamos primeiro dar conta dessas duas etapas, e aí, na sequência, a gente vai vendo as perguntas e, se der tempo, a gente vai encaixando mais temas, tudo bem? Tranquilo. Pode mandar as perguntas que eu respondo todas aí depois. Não sei como é que fica a questão do tempo, mas eu vou ficar à disposição, mesmo que seja após o evento, se alguém precisar ter meus contatos lá, pode me chamar que eu resolvo. Não tem problema, não. O que eu mais faço aqui é atender gente com dúvidas sobre questão geospacial. É o que eu mais faço até duas horas da manhã. Então, não fique acanhado de ter sua dúvida, não retenha as dúvidas, compartilhe. que eu vou te ajudar. Deixa eu abrir aqui onde eu mandei os dados aqui. Eu guardei os dados aqui no Drive, né? Então, o menino do Linux já está conseguindo se virar muito bem. Aí. Caliel gostou das aulas. Beleza. Obrigado. Ângela não chegou no desafio ainda. Vai ser legal, Ângela. Tá. Bacana. Deixa eu ver aqui. Mostrar o local do arquivo. Deixa eu ver aqui. Você quer o link para aquela planilha dos focos de incêndio? Eu vou abrir o módulo 2 aqui, né? Ah, tá. Se quiser, eu te posso mandar aqui no chat. Pega aqui no Drive. Rapidinho. Então, galera, a questão de lidar com o dado geoespacial é assim mesmo. Você precisa de ter essa curiosidade, né? Eu até costumo falar. Não precisa de ter expertise. Você não é um especialista em geotecnologia. Às vezes, você tem relações com o jornalismo, mas essa curiosidade de pegar os dados, de lidar, de tentar entender, é muito importante porque a gente faz. Eu até gosto que tenham dúvidas, né? Significa que as pessoas estão usando a aplicação e as pessoas estão obtendo resultado. Vou botar aqui. Beleza. Aqui eu tenho a aplicação. Vou deixar aqui o chat minimizado. E esse painel aqui também. Aqui a gente tem a aplicação QGIS. Aqui que eu tenho a aplicação QGIS. Estou compartilhando a tela. Está certinho. Está tudo vendo? Então, está beleza. Estamos vendo certinho. Então, o que acontece? Toda vez que você trabalha com a aplicação de geoprocessamento, vai sempre existir essa necessidade de cruzar dados não espaciais com dados espaciais. E o que é um dado espacial? É um dado associado a sistema de coordenadas, a coordenadas. Então, um dado espacial indica que, se eu marco uma posição no computador, essa posição tem que corresponder com o mundo real. É geoespacial. Ou seja, a posição incide em uma localização geográfica. No que o rapaz falou é justamente essa questão. Olhando, por exemplo, aqui uma base de estados e municípios do Brasil, olhando aqui os estados do Brasil, quando eu consulto a tabela de atributos, eu estou lendo o cadastro alfanumérico que essa base de geometria tem. A entidade vetor tem uma forma e um cadastro. Então, esses nomes aqui, Amazonas, Maranhão, é a parte alfanumérica. Então, quando eu consulto a tabela de atributos, eu consigo ler, vou desacoplar aqui, a parte alfanumérica, que faz referência para aquela geometria, para aquele desenho lá. Então, é muito interessante porque, vindo do IBGE, vindo de você mesmo, vindo de outras pessoas, existe sempre a preocupação em gerar um código. Porque a gente tem que considerar o fator humano. Precisou que um humano preenchesse o nome próprio das entidades. E o ser humano pode, ali, escorregar, esquecer o assento do Amapá. Ele pode colocar em caixa alta o Distrito Federal. E o que acontece com o banco de dados disso? Quando você fizer uma busca para recuperar a informação do banco, você não vai achar. Porque tem que ser exatamente aquele texto que ele vai buscar. Por isso que texto, em matéria de confiabilidade, vem depois de uma sequência. Isso aqui é um campo sequencial. Todo mundo sabe que o código da UEF é 12. De quem? Do Acre. Então, se a gente está falando do Amazonas, o código do Amazonas é o 13. Então, 13 responde melhor para o banco de dados do que o nome Amazonas. É muito mais confiável e muito mais tranquilo, inclusive, para usar SQL, umas noções que você deve ter visto na aula, para recuperar a informação do banco. Então, o que o rapaz precisa é exatamente isso. Ele tem uma tabela aqui em aula. Ele tem essa tabelinha aqui. É uma tabela do Microsoft Excel. Uma tabela não espacial. Ela tem coordenadas, mas eu vou considerar o cenário em que ele lida com uma tabela que tem um código de uma cidade, mas não uma coordenada de uma cidade. Consegue entender? Então, esse caso aqui não se aplica muito para o que ele precisa, porque essa tabela aqui... Eu vou pegar outra tabela. Essa tabela aqui, ela possui coordenadas, mas ela não tem um código. Por exemplo, município Itamaraty. É aquilo que eu falei. Caixa alta. Então, se eu tenho... Se eu tenho um município lá, Itamaraty, do Amazonas, o que acontece? Ele não vai estar em caixa alta. Então, eu não consigo cruzar essa entrada aqui de referência com essa outra entrada aqui por causa do caixa alta, caixa baixa. Ele pode ter um problema. Pode ser que ele cruze? Pode, mas pode ser que tenha um com acento. Olha, Lábrea. Lábrea é um exemplo. Lábrea aqui está sem acento. E lá, Lábrea está com acento, que é o nome próprio, o nome da cidade. Aqui na base dos municípios. Cadê ela? Aqui na base dos municípios. Então, na tabela dos municípios, eu consigo encontrar Lábrea com acento. Se eu abrir aqui a tabela de atributos, posso fechar aqui a dos estados. Então, o que acontece? Está vendo? Os municípios são acentuados. Então, isso dá problema. Não, é a pessoa do zap. Por isso que é do Adriano. Deixa eu ver aqui no chat. Geosserviço em vídeo submanualmente sobre o da rapidez. Eu te respondo depois por causa da questão do geosserviço, porque é importante. E aí, o que acontece? Eu preciso de um campo sequencial. Eu tenho outra tabela aqui que vai responder exatamente isso. Inclusive, foi para um trabalho de faculdade que eu estava fazendo para o menino hoje. está aqui, atividade 4, dados. Aqui, essa tabela aqui dele. Deixa eu ver aqui. Não. Vamos ver se é essa ou não. Não é essa ou não. É o CSV. Por exemplo, dados. É isso aqui. Exatamente isso aqui. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, Amazonas. É exatamente isso aqui que ele precisa. Ele tem um dado relativo à população do Amazonas e ele tem o código do Amazonas. O que eu falei do campo sequencial? É uma sistemática. Eu não falei que o código do Amazonas... Vou ordenar aqui por sigla. Então, eu vou pegar aqui o AM. Eu não disse que o código do Amazonas era iniciado com 13 nos estados? No município também, sequencialmente, é iniciado com 13. Então, o que o rapaz precisa? Ele precisa de pegar uma tabela como essa aqui, que tem um dado de extrema relevância, mas tem um código, porque é o código que liga as tabelas. Então, vou fazer exatamente isso. Vou fazer com a tabela do Amazonas. Eu posso até passar para o Adriano depois essa que tem a população. Se ele quiser passar para o rapaz para ele testar no computador e reproduzir o mesmo resultado que eu, eu posso passar essa tabela depois para ele. Então, aqui, como você pode ver, é o código que vai ter a capacidade de unir com essa daqui. Não é a coordenada. Essa não tem coordenada. Diferente da dos focos de incêndio. Essa aqui tem coordenada. São aqui, latitude e longitude. Então, você importa direto. Mas essa outra tabela aqui tem dados de extrema importância, mas não tem como espacializar ela, que a gente chama, distribuir especialmente ela no mapa, porque ela não tem coordenada. Então, a gente une a tabela. Então, tem que fazer o seguinte. Tenho o CSV. Vou colocar esse CSV dentro da pasta de... Vou colocar esse CSV dentro da pastinha lá. Mesma pastinha, para não ter problema. Aqui da unidade 4. Está aqui. E agora eu vou importar ela. Para trazer essa tabela para cá, eu posso clicar no item adicionar camada vetorial ou clico nesse gerenciador de fontes de dados livres, que é esse botãozinho aqui. Só posso clicar. Em vetor, eu posso apontar para essa tabela, que é um CSV. Seria estranho, não, que o pessoal pensa aqui que está em Interlagos. Mas eles só estão em uma cidadezinha bem pacata do interior. Mas o pessoal se empolga com a moto. Então, aqui, Amazonas, eu estou apontando para elas. Estou enxergando todos os arquivos. Então, veja tudo o que está na pasta. Eu posso importar o XLSX do Excel, como eu posso importar a tabelinha também do Amazonas. Então, ele mostra aqui, clica em adicionar e clica em close. Agora, eu tenho a tabelinha aqui. Eu tenho a tabela dos municípios e tem a tabelinha que eu trouxe do Microsoft Excel. Essa tabelinha aqui. Então, desacoplei. Está aqui. Essa tabela pode combinar com essa, porque o código é um campo sequencial, o código do município, de sete algarismos. Entendeu? Então, a gente faz a união para levar os dados aqui, ou seja, a coluna população, que é o dado de extrema relevância, para essa base. Ah, Jorge, mas essa base que você está olhando aí do Amazonas, ela está no meio da base do Brasil. O CES seria ter uma base do Amazonas. O que você acha? Alô? Alguém falou? Alguém me chamou aí? Não. Essa base do Brasil não me importa, só me importa a base do Amazonas. Então, quando eu olho para a tabela de atributos do Amazonas, o que eu tenho? Eu tenho aqui um campo chamado UF, sigla UF. Então, eu posso filtrar, ou seja, recuperar do banco de dados só as entradas AM, que é a sigla do Amazonas. Então, eu posso fazer isso com a opção aqui na camada dos municípios, filtrar. Está vendo? Então, eu crio uma expressão, sigla, igual, peço para ele mostrar tudo, AM. Então, quando eu clicar em OK, eu só vejo agora a geometria do Amazonas. O filtro é como se fosse o Excel. Ele é virtual. Ele não apaga os dados, você não perde os dados. Se eu for lá de novo, em filtrar, eu posso pegar aqui, obviamente, vou recortar aqui, vou limpar o filtro, os municípios todos voltam, entendeu? Então, o filtro é só para poder recuperar do banco aquilo que você precisa. Eu esqueci de validar. Filtrar. Esqueci de validar. Aqui. Pronto. Beleza. Então, agora eu posso unir as tabelas. Agora eu posso ter esse mesmo resultado. Pegar essa tabela aqui, com a população, unir com a geometria dos municípios do Amazonas. Então, como a camada-alvo é essa, eu acesso as propriedades dela. Vou abrir. Eu clico aqui no item uniões e clico no maisinho para criar uma nova união. Então, já entende que eu tenho ali no meu mapinha a tabelinha que veio lá do Excel, a tabelinha do Amazonas. Eu vou unir o campo código do município com qual campo? Código do município. CD município. Aqui. Código do município é dessa. E dessa outra, código do município. E o outro é CD município. Deixa eu ver se é mais não. É CD município. É isso mesmo. O nome da geometria do IBGE. Então, tem uma outra questãozinha aqui. É questão de prefixo. prefixo para o campo que vai gerar a união. Você pode gerar, por exemplo, aqui um underline. Ou pode botar só um. Porque ele quer incorporar o nome da tabela. Amazonas. Só que não precisa. Fica muito longo. Você bota só um underline ali no prefixo. Clica OK. OK. Pronto. Ele fez a união. Quando você olhar a tabela aqui agora, deixa eu ver qual é. Essa não. Essa daqui. Ok. Ele vai mostrar aqui. Está vendo? Os nomes. Deu algum errinho aqui. Eu não estou vendo aqui. Deixa eu fechar e abrir a tabela. Agora sim. Ele fez a união. Consegue ver? Consegue ver ali o underline? O efeito? Então, é justamente isso. O que eu tenho aqui agora? Eu tenho todos os municípios do Brasil. Só que todos os outros estão como nulo. O campo da população e somente os campos. O campo da Amazônia foi preenchido com a população, que era um dado não espacial. Um dado não espacial. Mas tinha um campo sequencial, um identificador exclusivo, para cada município, que é o código dele. Respondi a sua pergunta? Posso ir para a próxima? Posso ir para a próxima? Posso, não é? Então, quem é a próxima pergunta aí da fila? Tiveram algumas perguntas aqui no chat. A gente pode... O que você acha da gente fazer o desafio? Que tiveram algumas pessoas que comentaram que tiveram dificuldade com a interface do site. e aí depois a gente pode voltar nas outras questões? O que você acha? Ótimo, ótimo. Legal. Ótimo. Vamos lá para o desafio. Então, aqui, bem de bem tranquilo. O desafio, como o Adriano bem orientou, a gente tinha a intenção de demonstrar de uma forma visual, para que você viesse a entender o que é um time-lapse, uma passagem no tempo, no que se refere a mudanças antrópicas. Então, a gente chama isso no geoprocessamento, no processamento de imagem, de detecção de mudanças. Como é que funciona essa detecção de mudanças? Tem um determinado momento do tempo que você tinha um retrato de uma área. A gente chama isso de tempo 1. Passou-se o tempo e aquela paisagem, aquela área foi alterada. Você encontrou o tempo 2. Então, geralmente, a gente usa técnicas para determinar a mudança. Ou seja, se antes era pastagem, virou, de repente, reflorestamento. Se antes era uma vegetação nativa, houve a retirada da vegetação, houve o desmatamento, o esflorestamento. Então, o que vai explicar isso? Primeiro, a gente identifica o antes e o depois, assim como é a orientação do curso, do treinamento, para que você tivesse essa experiência com o sensoramento remoto. Agora, a gente está falando de sensoramento remoto. Aí, essa experiência que você vai ter, obviamente, ela vai criar em você esse hábito de entender como que as imagens podem auxiliar na tomada da decisão. Porque você vai tendo a visão dessa alteração na passagem do tempo, fica claro para você o potencial de analisar áreas ali na Amazônia. Então, eu vou atualizar aqui a aplicação. Vocês encontraram mais ou menos assim, né? Ele dá um zoom lá para os Estados Unidos nessa aplicação aqui. Eu estou vendo, eu uso o Chrome, o Google Chrome. Eu não sei qual o navegador de vocês. O pessoal aí que teve algum problema, pode me sinalizar aí. Deixa eu ver nas perguntas e respostas. É mais geral aqui, né? As perguntas. Então, mas alguma coisa sobre aplicação, vocês podem jogar aí. As perguntas para mim. Então, como você vê, ele te posiciona nos Estados Unidos. Então, a primeira coisa que você tem que fazer aqui é encontrar uma área de interesse. Então, a gente combinou que a área de interesse era no município de Lábia, na Amazônia. Então, a gente vai levar para Lábia, no Amazonas. Se todo mundo conseguiu chegar nesse passo aqui, tranquilo. Então, digitei aqui na caixa de pesquisa, Lábia, Amazonas. Então, encontrei, por exemplo, uma área de estudo. Aí, ela está muito longe ainda. Eu vejo as imagens de satélites, mas eu não vejo o perímetro urbano da cidade. Quando eu clico aqui em zoom para, ele vai aproximar e vai me mostrar o perímetro urbano. E essa aplicação da Ezra, Land State Explorer, é uma aplicação gratuita, você pode usar. Não tem nenhuma restrição. E, além disso, ele vai sempre procurar imagens com 0% de nuvem. Você pode ver que é uma imagem maravilhosa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. É sua cidade natal, Maurília? Parabéns aí, você que está... Você, nativo de Lábia, no Amazonas, olha que beleza. Nem sabia que tinha aluno de Lábia. Bem legal, né? Então, de repente, não sei se você conhece essa mudança de alteração aqui na paisagem durante o tempo. Talvez você conheça. E, quando eu clico em zoom para, não sei se vocês estão tentando fazer aí, você vai aproximando do perímetro urbano. Consegue entender? Só que essas imagens, essas imagens de distanciamento remoto, elas têm uma utilidade mais para a área ambiental. Então, se você quiser aproximar a nível do Google Earth, elas não são adequadas para o cadastro urbano. Nesse caso, você precisaria de mais imagens com melhor resolução. Mas tudo na área ambiental, você pode fazer com essas imagens. Absolutamente tudo. Mesmo sendo imagens que não são feitas para o cadastro urbano, você pode utilizá-las para a agricultura, para análise ambiental e assim por diante. Então, eu estou aqui na aplicação. Eu vejo... O que eu identifico? Posso fechar essa janelinha aqui. O que eu identifico de imediato? O perímetro urbano de Lábrea é colado nos canais que a gente chama na geografia de canais meândricos. Aí a Maurília pode dizer isso aí melhor que eu, que é residente de lá. Então, esses aqui são os meandros abandonados. Desse aqui em geografia. Você vê que a natureza, o curso d'água vai fazendo essas curvas porque, na verdade, ele fica refreando, freando a velocidade do curso d'água. A curva é justamente para isso. Aí o que o ser humano faz? Canaliza, coloca uma reta, pronto, inundação. Porque a natureza tem um formato. O ser humano vai lá, muda o formato da natureza e ele canaliza para morar. O ser humano gosta de morar na planície de inundação. O ser humano gosta de morar na várzea, né? Só que a várzea é um espaço reservado pela natureza, mas o homem não sabe. Canaliza. Aí você tem as enchentes nas grandes cidades. Então, o que você pode perceber? Na aplicação, eu já vejo alteração na paisagem. E ele mostra para mim aqui a data. Essa imagem aqui é do ano passado, mas é uma imagem recente ainda. E eu tenho essas alterações. E como eu posso realizar essa leitura dos últimos 20 anos? Como eu posso determinar o tempo anterior? Se eu considero que o dia 5 de agosto é o tempo atual, qual é o tempo anterior? Não é verdade? Então, eu posso... Pode ser os últimos 30 anos, pode ser os últimos 10 anos, os últimos 5 anos. Então, como eu analiso isso? Eu posso clicar aqui no relógio que ele se chama Time Selector. Então, eu clico nesse relógio aqui, é o segundo ícone da barra. Então, o pessoalzinho que não vê a barra pode falar comigo. Posso clicar aqui e vai aparecer o Time Selector. O que esse Time Selector faz? ele permite que você venha estabelecer cobertura de nuvens, cloud filter, 10% de cloud. Ou seja, eu posso recuperar do banco dessa empresa aqui, Lens, com Lens Site Explorer, imagens com até 10% de nuvem. Então, ele sugere que você clique em algum lugar do mapa online para que ele busque no banco de dados e mais. Então, eu posso clicar aqui, por exemplo, no perímetro urbano e ele vai buscar várias imagens. Está aqui, a janelinha. E é legal esse Time Selector porque ele coloca na linha do tempo várias décadas. Tem alguém falando aqui? Por algum motivo para mim, está dando um erro ou criar o Weedget. Com isso, não aparece o render e a agricultura e o Time Selector não oferece datas para selecionar. Qual navegador que você está usando, meu querido? Firefox? Tem algum bloqueador de pop-up no seu? Bloqueador de script? Alguma coisa do tipo? Tentou abrir no outro navegador o Microsoft Edge ou o próprio Firefox? Você pode copiar o link da aplicação que está aqui em cima e tentar abrir em outro navegador. Tem o Adblock. Pode ser, não sei se é. desliga as pop-ups, um script que ele roda para poder frear as pop-ups, não é isso? Desliga o Adblock, tem o... Peraí, fala que o site LendSiteExplorer é um site do bem, atualiza a página e tenta de novo. Então, pode mandar mensagem aí que eu estou olhando. Então, bem legal, não é? Então, quando você clica ali, ele mostra uma linha do tempo. Então, você vai pousando o mouse, por isso que eu digo, é mais da curiosidade da pessoa. Isso aqui, você não precisa ser nenhum especialista em processamento de imagem. É a curiosidade. Você vai passando o mouse, essas ferramentas online são muito intuitivas. Você vai passando o mouse, você vai ver as datas, 2019 e tal, e vai vendo, 2018, vai vendo... Ó, 2000. Encontrei uma de 2000. Então, eu quero fazer uma análise temporal dos últimos 20 anos. Significa que essa imagem que eu estou olhando aqui é... é uma imagem de 2020. Quando eu clicar nesse pontinho aqui do 2000, ele vai pensar e vai carregar para mim a imagem do ano de 2000. Ó, estou olhando agora. Olha onde está o ponto no gráfico. Estou olhando agora a imagem de 21 de agosto de 2000. Como você pode perceber, já havia uma expansão no que se refere de extração da vegetação nativa nessa região. Eu coloco o perímetro urbano, eu até clico na de 2020, houve uma expansão do perímetro urbano. 20 anos, a cidade cresce. Mas aqui, houve uma expansão maior do destorestamento. Se você olhar aqui, você pode, visualmente, utilizar os pontos para determinar o antes e o depois. Só que a gente tem uma forma bem legal de fazer isso, que é o controle deslizante, que é o swipe. ver aqui se aqui tem alguma pergunta. Rolou, obrigado. Bloqueador de pop-up, não era isso? Então, está tranquilo. Às vezes, tem um script rodando por trás do browser que, em vez de ajudar, ele vai achar que tem vírus no site de uma empresa séria dessa. Não tem vírus, né? Então, tranquilo. Como você pode ver aqui, essa área, eu foco muito nessa área aqui. porque a gente não tem construção aqui, não tem edificação aqui, né? Edificação, exemplo, de mancha urbana. A gente não tem mancha urbana aqui. Então, como que ocorreu essa alteração em 20 anos? A gente pode utilizar, marcando aqui o pontinho, o que a gente chama de swipe, que significa controle deslizante. Com o pontinho marcado aqui, é a posição do tempo 1, que eu falei, tempo 1, tempo 2. Tempo 1, 2 mil. Tempo 2, 2020. Não é verdade? Então, focando o esforço aqui no tempo 1, eu clico neste íconezinho aqui, que é uma setinha para baixo, ele diz aqui, set current as secondary layer. Ou seja, você vai ajustar essa camada aqui, ou seja, essa imagem como camada secundária. Então, eu clico nesse pontinho, ou nesse ícone, melhor dizendo, ele vai dizer saved. Não sei se você viu aqui rápido. primeiro. Então, quando eu vou clicar nesse outro primeiro, ele vai fazer um processamento. Então, tempo 1, tempo 2. Eu cliquei num pontinho, cliquei na ferramenta, marquei a posição, cliquei nesse. Agora, eu posso clicar no controle deslizante, que é o terceiro ícone aqui, o swipe. Ele é interativo, entendeu? Ele é interativo, clico nele, e agora eu posso ver, posso até minimizar isso aqui, eu posso ver o antes e depois. uma coisa que eu achei interessante da terra de Maurília é que os canais meândricos praticamente se mantiveram inalterados, não é verdade? Olha só, 20 anos e o canal meândrico praticamente não mudou. Mas, houve expansão no perímetro urbano, houve realmente retirada da vegetação aqui, nessa região. isso fica claro, já estava acontecendo no ano 2000, pode perceber, já estava acontecendo uma expansão, tem aqui uma via principal e aqui já estava expandindo para cá, para dentro. Então, a gente tem aqui, eu não sei qual tipo de empreendimento que tem lá em Lábrea, nessa região, mas, pela exposição do solo, parece atividades da agricultura, parece que tem atividades de queimada lá, queimada agrícola, se eu não estou enganado, pelo que mostra o aspecto da imagem, essa parte, essa combinação de bandas, mostra que essa parte mais roxinha do solo pode ser uma queimada agrícola. Deixa eu ver o chat aqui. E a retirada foi esparsa, não? Muita devastação. O pessoal está comentando, é isso aí, pessoal. Você consegue, de uma forma visual, ver o antes e o depois. Ó. Agora, todo mundo tem que conseguir o swipe. Todo mundo tem que conseguir o controle deslizante, para interpretar visualmente o que está acontecendo. Houve uma expansão, sim, do perímetro urbano em 20 anos, mas houve uma boa retirada de vegetação nativa daqui. Pode ter certeza. Aí vocês, nativos, podem explorar melhor. Ali, ó. Maurília sabe bem, O sul do Amazonas é uma região mais impactada pelas queimadas e ampliação do agronegócio. Isso significa que é uma queimada com intenção agrícola, né? O sujeito arranca a árvore para plantar pastagem. Então, é complicado esse negócio. Isso é bom para compreender coloração de rios? Olha, eu não sei, eu não posso garantir que esta combinação de banda vai te dar resposta para o corpo d'água. Essa combinação de banda aqui, ela foi feita intencionalmente para te mostrar solo e vegetação. Então, outras combinações de banda de satélite podem mostrar algum efeito na água. Consegue entender? É assim que funciona o censureamento remoto. Então, será que todo mundo conseguiu construir o controle de visante para poder realizar suas análises? Por exemplo, ir para outra cidade, ver o antes e o depois? Todo mundo conseguiu? Todo mundo está conseguindo? O canal meandrico praticamente se manteve inalterado em 20 anos. Bem interessante. Porque, geralmente, isso aqui são meandros abandonados, que chamam na disciplina de geografia na faculdade, você estuda sobre isso. Então, já estava acontecendo. Já estava acontecendo. Teve algumas pessoas, Jorge, se você puder refazer, talvez, a parte de setar no slide, a imagem de cada lado, acho que algumas pessoas tiveram dúvida nessa etapa. Essas manchas, eu vou repetir, essas manchas claras em 2000, nas laterais da estrada principal, que em 2020 estão esverdeadas, poderia ser recuperação da vegetação? Está falando aqui? Se é questão de reflorestamento, isso vai depender muito do que... Aí você precisa de outros documentos. Você vê que o teu olho identificou um tipo de padrão. Consegue entender? Só que eu costumo dizer... As pessoas têm muita expectativa para a imagem. Eu costumo dizer que a imagem é pobre de informação. Você detectou uma alteração clara aqui na questão da estrada. Aí você precisa de outros embasamentos, de documentos na Secretaria de Meio Ambiente, lá de Lábrea, para você entender o que aconteceu lá. O Paulo está falando aqui. Você poderia me dar algumas dicas como identificar em imagens assim, que pode ser área agrícola, ou queimada, ou de garimpo, vegetação nativa? Paulo, a gente chama isso aí, que você está questionando, de mapa de uso e ocupação do solo. Entendeu? Quando você gera um uso e ocupação do solo ou da terra, como o IBGE prefere, você começa a discriminar, a palavra é essa mesmo, a separar, a diferenciar a ocupação do solo. Você começa a delimitar, você começa a separar, então, isso é mais processo. Eu posso até te notificar alguns padrões na imagem, só que para cada área vai ser uma identificação diferente. a gente é muito bom, por exemplo, se eu sou do Rio de Janeiro, se eu moro lá há muito tempo, eu conheço qual é o padrão de vegetação de onde eu moro. Então, se eu olhar na imagem, e se a pessoa falar, isso aí no Rio de Janeiro é cana, eu vou falar, não, não é cana, isso é milho, porque são parecidas, entendeu? Então, como é que você consegue diferenciar? Será que essa imagem pode me dar um embasamento para eu diferenciar a cana do milho? Será que tem um padrão? Ah, mas a cana acompanha a curva de nível. Será que eu posso diferenciar o café de outra cultura? Então, isso a gente chama de uso e ocupação do solo. Para poder te dar uma resposta um pouco mais consistente, teria que ser um trabalho um pouco mais amplo, né? Eu vou iniciar aqui o processo. Vou atualizar a página para vocês entenderem. Então, eu vou iniciar aqui agora. relaxa, Dorinha, está tudo sob controle. Então, eu cheguei aqui, atualizei a página, como você pode ver. Comecei do zero. Limpa tudo. Ele me leva lá para os Estados Unidos, mostra ali para a gente uma imagem bem bacana e tal. Então, vamos olhar o mais de estudo? Vamos. Eu vou olhar o município de Lábrea, no Amazonas. Então, digito na busca Lábrea. Então, você vai identificar aqui. Lábrea, no Amazonas. Pode clicar. Então, do nada, Paulo. Então, você digita ali Lábrea e clica em cima do município. Então, ele vai localizar as passagens do satélite numa escala muito distante. Você precisa de uma escala mais próxima, pelo menos para visualizar o perímetro urbano. Então, ele está identificando ali embaixo de uma imagem com nuvens, ou seja, com as piores condições de visibilidade possível. Não vai adiantar nada. Então, tem uma ferramentazinha aqui, um link chamado Zoom para. O Zoom significa aproximar. de Lábrea. Clica nele e ele vai buscar a imagem com melhores condições de visibilidade. Essa imagem aqui de Lábrea mostra o perímetro urbano e posso fechar a janelinha. Então, tem o perímetro urbano e tem os canais meândricos aqui, como eu falei no início. Beleza? Daí, o que você vai fazer? Bom, eu preciso determinar o antes e o depois. Mas o antes quanto? Os últimos 10 anos, os últimos 5 anos, mês passado. Depende muito. Então, aqui, eu já vejo que tem alteração na paisagem. Qual é a data dessa imagem? Aparece aqui em cima. 5 de agosto de 2020. Então, o segundo ícone aqui da barra chama-se Time Selector. Eu clico no Time Selector e ele começa a buscar no banco de dados. E ele vai fazer isso quando eu determinar qual é a área alvo. Eu vou clicar no meio do perímetro urbano com a minha área alvo. Vou pedir para ele achar todas as imagens e ir para o período urbano. Vou ir para o período urbano. Vai acontecer isso. Então, parei nessa parte aí e vou tentar acompanhar vocês. Se alguém não conseguir chegar nessa parte, aí me avisa. É que, já o processamento, o processamento remoto, você tem que ser bem metódico. Passinho a passinho. Degrau por degrau. Na escada, eu vi muito isso lá no Rio de Janeiro. Tem um pessoal que vai descer a escada rolante que quer descer andando. E tem um pessoal que quer descer normal na escada rolante. Bom, eu geralmente já desci com pressa também lá no Rio de Janeiro quando eu queria pegar o trem. Mas, geralmente, não sei se o bom centro diz para você descer a escada rolante. Se a escada rolante tem a escada normal para você descer normalmente. Então, se você quiser... Aí tinha um conflito com as pessoas que não achavam certo ficar o povo final descendo e esbarrando nas pessoas. Então, tinha que ser um passo de cada vez. Você para no degrau da escada espera a escada de conduzir até o destino. E aqui também no centro de elemento remoto é a mesma coisa. Você dá um passo, verifica, está tudo certo, vai para o passo seguinte. Então, eu tenho aqui um gráfico ao longo do tempo. Ele analisou as melhores imagens para mim. Deixa eu ver aqui. Eu cheguei um pouco atrasada. Não sei se você mostrou a imagem de 26 de janeiro de 2020. Ela apresenta umas manchas negras. Depende muito, Carol. Está vendo aqui? Quando você vai pousando o mouse, ele vai te mostrando quantas imagens tiver. Eu estou pegando só um exemplo de... É isso aqui que você está falando, não é? Você pode inferir o que aconteceu no dia, sei lá, 26 de janeiro de 2020 que a imagem ficou preta. Eu também não sei. Pode ser um problema de processamento? Pode ser um problema do rio? Aconteceu alguma coisa no rio? Porque parece que veio do rio, não é? Porque aqui não tem. E aqui, essas áreas são alagadas. Pode ser a fumaça? Não, a fumaça não é. A fumaça tem certeza que não é. Então, depende muito da imagem que você está olhando. Então, você vai pegar, para fazer a sua análise, as imagens com melhores condições de visibilidade. Porque faz até sentido, se você pegar uma imagem com sombra de nuvem com nuvem, vai atrapalhar a sua percepção. Então, não precisa ficar preocupado com o que está acontecendo com a imagem, não, porque depende muito. A não ser que, por exemplo, se você estivesse olhando, procurando uma mancha de óleo lá no rio de lábia. Poderia ser, será que isso aqui é o impacto direto do derramamento de óleo? Você poderia inferir, gerar suas inferências. Bem tranquilo, e deve fazer mesmo. Então, eu estou olhando aqui o tempo 2, precisa identificar o tempo 1. Então, eu quero fazer a análise de 20 anos atrás. Então, eu vou pegar a imagem do ano 2000. 2000 para 2020, 20 anos. clico nesse ponto aqui, ele vai pensar e vai me mostrar a imagem. Então, em 2000, as áreas já estavam sendo abertas, já havia áreas de vegetação sendo extraídas aqui dessa região. Como a Maurília mesmo falou, é uma área voltada para... É uma área que a atividade de agricultura intensiva foi tomando conta. Você quer entender? Pode ser cheia e pode ser seca. Dorinha está falando que cliquei no meu relógio e não mostrou nada. Tem certeza, Dorinha, que você não tem um bloqueador de pop-up igual o menino lá? Você clicou no mapa... Isso que eu ia falar também. Você clicou no mapa depois? Eu falei. Já o processamento etapa por etapa. Cliquei no reloginho, cliquei no perímetro urbano. Conseguiu? Posso seguir? Pode ser cheia e pode ser seca? Eu acho que não. Não acho que faça... Foi a Cláudia que falou, né? Foi a Cláudia que falou. Pode ser cheia e pode ser seca? Não. Acho que é uma comparação injusta. Período de cheia vai ter um recobrimento maior do solo. A vegetação vai estar mais verdinha. período de seca a vegetação ela se retrai um pouco e há uma exposição maior do solo. É melhor você comparar cheia com cheia e seca com seca. Consegue entender? Para você ver realmente se houve extração da vegetação. Então é bom pegar mais ou menos as imagens ali que haja a exposição do solo. Imagem de período de cheia pode ter nuvem também. Então, o que eu tenho que fazer aqui agora? Quando eu marco no ano 2000 eu clico nessa setinha que parece o símbolo do download e está escrito ali Set Current i Secondary Layer ou seja, configurar essa imagem atual como camada secundária. Algo assim. Clico e vai aparecer aqui Saved. Então ele marca aquela posição. Após fazer isso basta clicar no primeiro ponto e ele vai fazer o time lapse. Ele vai salvar essas duas posições. posição anterior e posição atual. Feito isso basta clicar no swipe e você vai ter o controle deslizante. Amanda está perguntando 8 do 2 do 19 é um período em que a imagem está pior? Não sei Amanda. Eu nem olhei essa imagem. Eu só olhei deixa eu ver o que é a imagem que a Amanda está falando. 8 do 12 8 do 2 Essa daqui. Vou clicar para ver. O que tem a imagem do 8 do 2? Muitos algodão doces. Então essa imagem é pobre para a nossa análise. Consegue entender? Essa imagem é pobre para a nossa análise. Então vamos considerar a imagem mais recente. Está aí o seu swipe. Beleza? Bom, se ninguém tem mais dúvidas sobre essa ferramenta posso seguir adiante. Além de você visualizar o antes e o depois ainda tem o ícone aqui do export que você pode mandar para o QGIS baixar para o computador essa imagem. Consegue entender? Você pode baixar. Marca aqui set current layer e vai baixar a imagem que você está olhando. A imagem de cima e a imagem de baixo. Então você tira o swipe você pode fechar aqui tira o swipe eu quero baixar a imagem de 2000 2020 melhor dizendo. Clico no export marco essa opção aqui para ele salvar essa mesma tonalidade de cores. Current handling ele vai salvar essa mesma tonalidade de cores. Clico em export está vendo? Posso baixar aqui o meu gerenciador de download. Baixar para o computador. Então ele vai dar um nome grandão aqui vou botar aqui imagem 2020 Então posso baixar vou baixar onde? Vou botar trocar de pasta vou botar aqui em C aula 04 Vamos baixar lá. Aí depois o que eu faço? Baixou está vendo aí? Fecha essas anelinhas clico no time select que está minimizado clico de novo no período urbano ele vai pensar mas ele não vai processar só vai pensar rapidinho clico na imagem de 2000 e posso fazer a mesma coisa posso exportar marco current e faço export Então vou botar lá imagem 2000 são imagens já referenciadas quando você abrir essas imagens no QGIS você vai vê-las eu posso arrastar aqui posso selecionar elas posso arrastar soltar olha que legal aproximar para a camada ele vai dar um salto está aqui a imagem de lábio do ano de 2020 e do ano de 2000 posso desligar e ligar está já referenciada se eu colocar aqui aqueles quick map service aquelas aplicações que você conhece HCMG eu posso adicionar um google satélite e ver mais esses satélites aqui dessa região está aqui para baixo aí então olha como é que o canal me anda a uma continuidade está vendo desligar a outra olha aí lábria quando eu olho no google earth eu já consigo ver uma perspectiva de cidade porque é a imagem de alta resolução mas quando eu olho nessa 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 visualização aqui os pixels já começam a ficar estourados porque é uma imagem mais voltada para a leitura ambiental monitoramento de desastres coisas assim mas fica claro aqui então se tu tem interesse em mandar isso para o powerpoint está pronto a gente detectou aqui uma mudança que você pode até circular desenhar polígono em volta é uma resposta que dá rápida são imagens georreferenciadas e é bem legal vamos ao chat Jorge a partir dessas duas imagens é possível calcular um percentual de alteração na imagem é possível mas aí é possível você de forma visual mostrar que houve alteração na paisagem uma alteração antrópica não foi natural e aí isso a gente chama até de um sistema de monitoramento sistema de alerta então o jornalista foi lá o prefeito falou que não tem estação de vegetação em Laber aí deu a resposta oficial o jornalista foi lá investigativo e viu na imagem que tinha alteração nos últimos 20 anos isso isso desperta o que? um alerta pô tem alteração a gente precisa de um estudo mais apurado para em seguida quantificar quanto que foi a estrada de vegetação nativa se o objetivo foi esse porque como ali uma pessoa sinalizou olha aquela área poderia ser um reflorestamento então o pessoal desmatou em outra área e está compensando ali a gente tem pouca informação somente olhando para a imagem você precisa de documentos formais posicionamentos formais secretaria de meio ambiente governo para que você possa para que você não seja influenciado apenas pela visão da imagem consegue entender? obviamente isso aqui não é feito não caiu um raio aqui e queimou a vegetação aqui é claro essa é a atividade intensiva de agricultura área de queimada queimada com perfil agrícola por causa da essa combinação de banda mostra que o solo essa rustidão do solo mostra a atividade de agricultura intensiva aqui e as áreas vão sendo abertas então você tem sempre um embasamento científico às vezes os governos o governo gosta de pragmatismo essa é a verdade o governo é mais pragmático senão não anda eles gostam das coisas mais práticas então se você fala que está aumentando o desmatamento da Amazônia isso é uma isso é notícia ruim para qualquer governo seja de esquerda seja de direita eu já vi o Lula bater boca dizendo que o IMP estava errado já vi o Bolsonaro também falar que o IMP estava errado então eles são unânimes em dizer porque eles têm um posicionamento que é um posicionamento de governo isso é um incômodo é uma notícia desagradável saber que o pessoal está extraindo vegetação de lá mas o cientista está vendo na imagem e o jornalista também obviamente está fazendo estudo está tendo contato então ele vai querer levar para as autoridades olha está acontecendo isso olhei na imagem a pessoa foi lá e olhou na imagem entendeu então não é uma questão se você tem um posicionamento político se você é de esquerda se você é de direita política é uma coisa que que às vezes entra em conflito com a ciência com a academia vamos dizer assim uma academia tem uma visão por exemplo de distribuição de água na seca do nordeste que o político acha que vai ser na concentração do Rio São Francisco mas pode ser que não seja para o cientista então tem muito tem muito são muitas camadas muitas leias está vendo aqui as leias são muitas leias do ponto de vista de gestão isso aqui é um problema é um problema consegue entender e aí pode mandar suas perguntas pode mandar outros questionamentos perguntas aqui no perguntas e respostas perguntas e respostas não inundar as perguntas quer que eu vá pegando aqui algumas pode falar aí que eu vou não tem pergunta idiota qual é a vantagem de utilizar os geosserviços em vez de subir as bases manualmente no QGIS é sobretudo a rapidez é quando você lida com camadas WMS WMTS é algo muito prático e muito útil porque você pensa o seguinte imagine o INPE monitorando queimada na Amazônia agora você imagine o Ministério do Meio Ambiente o MMA monitorando queimada na Amazônia imagine a Secretaria de Meio Ambiente de Lábrea monitorando o desflorestamento queimada na Amazônia ou seja você tem três entidades fazendo a mesma coisa então por que não ter um intercâmbio de informações cada um na sua esfera o Instituto de Pesquisas Espaciais que conversa com o Ministério do Meio Ambiente que conversa com a Secretaria de Meio Ambiente local será que a gente não pode falar em campo de forças ao invés de individualizar então o Ministério do Meio Ambiente vai lá e compra as suas próprias imagens e gera seus próprios resultados o INPE vai lá tem também o seu posicionamento e a Secretaria também isso não é meio como é que eu posso dizer instável será que não seria melhor concentrar tudo no que se refere a consumo de dados um local onde você pode consumir o dado no que se refere a imagem no que se refere a dados vetoriais por isso que o JAL Serviços essa questão de padronização é muito útil imagina se o Ministério do Meio Ambiente adquire imagens para dar uma resposta da palavra e automaticamente já disponibiliza porque é uma informação de domínio público o o o você como como é você que pagou seus impostos quer ter acesso a esse dado você pagou por ele você não é contribuinte você como contribuinte pagou então o Ministério do Meio Ambiente te dá usar o serviço te dá a camada imagina se o Ministério do Meio Ambiente te desse um link com 200 mil imagens e ia ter HD no seu computador para baixar aquelas imagens então o JAL Serviços é muito útil para isso essa questão de padronização que é precisa e essa questão de de celeridade por que a gente usa um geosserviço porque é mais prático então ao invés de te dar mil imagens eu te dou um mosaico distribuído em quadrículas para cada escala cada hora que você dá um zoom você mostra uma quadrícula sendo que o próprio MMA já tem um monte de estratégias muito boas de forma gratuita é entendeu tentei com o outro lado o lado do sol ficou meio branco e sem info de vegetação o outro lado ficou verdinho normal o que eu fiz de errado não dá para ver agora deles eu estou respondendo as perguntas sem respostas acho que eu vou deixar o antes e o depois para o repeteco aí da da aula né é e eu comentei no chat a gente vai colocar na plataforma aquele passo a passo que você fez aí eu acho que com aquele passo a passo em texto e revendo a gravação em vídeo com calma pausando se ainda assim você estiver em dificuldade manda lá no chat porque eu acho que vai ficar bem documentado está bem documentado o Jorge fez ali etapa a etapa e vendo em texto ajuda aí porque tem fiz uma videoaula também fiz uma videoaula também a gente bota o link também daquele de um vídeo específico sobre isso que o Jorge fez bem lembrado tá bem gente é para que aí a gente consegue mover também para dar conta de outras questões e essa questão do desafio já está com uma documentação boa e a gente está no chat para ajudar também depois vamos lá agora a próxima pergunta é da Ale seguindo a ordem as pastas com os mapas tem que estar dentro do raiz ou pode estar na parte de início do navegador do QGIS então vamos olhar o QGIS então a pasta o root que a Ale acho que ela é usuária Linux mesmo então ela está se referindo a unidade de disco então você pode ter várias unidades de disco no seu computador C, D, E não é isso? então tem aqui no meu só o C então ela diz o seguinte o C é unidade de disco raiz as pastas com o mapa tem que estar dentro do raiz é melhor é melhor para os processamentos que você evite deixar a pasta na área de trabalho aí um dado seu de shapefile está na área de trabalho um dado seu está na pasta de documento outro dado do seu projeto eu chamo isso de mudança de cultura quando você começa a trabalhar com dados espaciais é bom você considerar inclusive foi até é até uma temática até uma abordagem das primeiras aulas eu posso até colocar aqui na tela acho até legal porque porque isso fica bem claro né deixa eu ver aqui onde eu estava área de trabalho gel escola de dados jornalizamento apresentação então aqui unidade 1 né acho que é na unidade 1 deixa eu falar o que eu falo aqui sobre a organização de pasta isso aqui vou dar aqui uma palinha aqui para vocês então o que a gente tem aqui é por que que é melhor você organizar os dados assim ó mudança de cultura a pessoa começou ali trabalhando colocando suas músicas a música lá do Justin Bieber do Raça Negra e coloca a pasta com espaço e tal mas quando você trabalha com dados espacial isso aqui dá erro quando for processar então o certo é trabalhar assim tira til tira cedilha e tira espaço beleza e aqui é muito melhor na hora de você fazer um backup se você copia a pasta do seu projeto e a pasta do seu projeto se você colocar direto num drive não fica espalhado o seu shape os seus limites está em documentos aí se acontece alguma coisa eu até brinco sabe passa o gato lá esbarra no fio e dá um crash no que existe no meio que você está editando lá mapeando todas as terras indígenas do Brasil lá de repente passa o gato encostando no fio e dá um crash no seu projeto você perde o projeto você vai perder até a localização dos seus dados então se você tem o hábito desde o início mudança de cultura leva um tempo de criar uma pasta de projetos não sei projetos 2021 e ali na pasta as pastas individualizadas eu coloco ali eu coloco aqui por exemplo ano, mês, dia né e também os componentes né daquele projeto na hora de você falar assim Jorge projeto pra pronto vou te passar fecha tudo zip essa pasta aqui e manda então é muito mais prático isso aí evita muito problema ausência de dados eu não sei eu não sei onde eu guardei eu não sei onde estava o shape eu acho que ajuda muito não sei se respondi a sua pergunta como deveria mas está dentro do meu entendimento quem é a próxima aqui que eu nem sei mais uma que foi que está subindo aqui é as mais votadas o pessoal pode dar like lá e elas sobem no item tem uma da Isabel que ela falou como monitorar o desmatamento durante o inverno amazônico quando as imagens de satélites ficam muito ruins por conta das nuvens já vi imagens de radar mas especificamente para alguns territórios existem bancos de imagens de radar outro jeito de enxergar o desmatamento na época das chuvas é, parece que a Isabel quer se tornar realmente uma pessoa que lida com imagens de satélites de estacionamento remoto isso aí você tem os questionamentos que apontam que sinalizam para a problemática que é trabalhar na Amazônia muito algodão doce, Isabel tem muita nuvem lá a Amazônia no litoral do Nordeste é um lugar terrível de nuvem inclusive eu vou já convidar vocês aqui eu vou até colocar o link aqui para o Adriano vou até colocar o link aqui no chat para vocês a conhecerem o projeto da Noruega sabe é isso aqui? projeto da Noruega sabe o que a Noruega fez? pegou 3 bilhões 3 bilhões o NOC 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 é a moeda da coroa da coroa norueguesa e comprou imagens de satélite da faixa dos trópicos inteiro do ano inteiro mosaico do mundo inteiro só na faixa dos trópicos eu vou ver só logo na minha conta aqui para ver se eu mostro para você aproveitando vou colocar lá no chat o link do mosaico dos trópicos então eu tenho vídeos vocês podem acessar meu canal lá podem me cobrar me dar o vídeo que me explica passo a passo como eu obtenho imagens de alta resolução da Noruega Noruega está fazendo isso está imaginando o trópico inteiro esquece o Polo Norte esquece o Polo Sul Antártida não tem nada para ver lá o negócio é proteger de forma sustentável você pode ler aqui no projeto tem manual em português entendeu? porque o Brasil está bem na faixa dos trópicos mesmo eu vou abrir o meu aqui para você ver Planet Explorer só pode entrar por ali pelo link da Noruega você não pode entrar pelo site da Planet não que é a empresa terceirizada que está fazendo que foi paga para fazer o trabalho então vou mostrar para você o que é o mosaico de uma faixa de trópico vou fazer aqui vou afastar esse aqui é o projeto da Noruega está vendo a faixa imagens gratuitas do planeta inteiro só na faixa dos trópicos gratuitas você pode cadastrar pegando tudo aqui esquece o Polo Norte esquece o Polo Sul então isso aqui mostra o Brasil está inteiramente nos trópicos olha aqui a dificuldade que é mês a mês mapear a Amazônia é muito difícil é muito difícil porque os satélites os satélites estão em espaço e eles não conseguem atravessar a nuvem o radar como a Isabel falou consegue atravessar a nuvem só que é muito complexo lidar com a imagem de radar então você vai ter imagens mês a mês inclusive as imagens individuais os mosaicos também mas olha a dificuldade consegue entender então devido a natureza de lá daquela região quando você lida com imagem de saneamento remoto acontece muito isso você vê o delta do rio Amazonas mas dificilmente você consegue ver o perímetro urbano alguma coisa ali às vezes está tudo em Baganube então convido a todo mundo a conhecer o projeto da Noruega é um projeto muito ousado e estão gastando bilhões de NOC mais de um bilhão de dólares para poder monitorar a faixa dos tópicos inclusive a Amazônia então é um desafio complexo tem até ruído aqui de tanta nuvem que tem aqui tem até um um void aqui um vazio então para responder a sua pergunta de uma forma mais complexa a imagem de radar o radar não tem problema de nuvem ele vai atravessar a nuvem só que você precisa de técnicas especiais para processamento de imagem de radar não é tão simples quanto o processamento de imagem de satélite consegue entender? não é tão simples lidar com radar então acaba desencorajando um pouco você precisa de um especialista você precisa da figura do especialista para poder nortear essa questão de radar então acho que eu respondi a pergunta de Isabela acho que eu perdi aqui até a ordem quem vem aqui é o mais votado aqui do Vitor o que existe em algoritmo para colocar a supressão de vegetação entre duas imagens diferentes como essas do Landsat é como eu falei para o outro menino existem algoritmos em Python em linguagem de programação para poder mapear a cobertura do solo de forma automática mas o software não tem o mesmo olhar com o ser humano então ele vai confundir alguma coisa mesmo que exista um software que venha mapear tudo separar as classes vai precisar de um certo refinamento então existe sim existe sim aplicações próprias dentro do que existe como programação para separar as classes Érica o Érica Vérica nome difícil senhor existe uma tabela que mostra o que cada cor pode significar como podemos nos basear nessa questão de cores mas você diz cores em relação a imagem a dados vetoriais tabela que vem a mostrar o que cada cor pode significar isso é muito depende muito do do que você quer ver se é uma ocupação do solo eu posso dizer que o amarelo significa milho eu vou criar essa legenda existe um padrão se você fala um padrão de cartografia temática existe isso vai muito de projeto para projeto então tem que depender depende muito a sua pergunta é muito geral eu preciso de um de um aprofundamento melhor para ela para eu poder responder melhor ele não baixa em bandas separadas do landsat para fazer diferentes composições baixa sim você pode fazer como você pode pegar a colorida como eu peguei agora se você sabe a data da imagem sabe que ela não tem nuvem porque você viu no portal você pode solicitar de outras fontes não tem problema tem algum lugar não esqueçam a pergunta uma curiosidade porque temos imagens nessas regiões já nos anos 70 existem outras partes do mundo com imagens anteriores não tem não tem porque esse satélite que você viu aí o satélite landsat é a missão histórica de satélite de censureamento remoto de uso civil porque você sabe que isso tudo foi criado para uso bélico o sujeito lá na guerra precisava de um jeito de identificar através do infravermelho de onde viam os carros de combate os tanques de guerra o carro de combate então censureamento remoto ou seja monitorar o inimigo à distância isso foi bolado para fins bélicos depois só abriu para a sociedade civil melhores usos digamos assim dessa tecnologia a internet também a internet foi criada para a guerra e depois a guerra é outra agora uma pergunta quantos gigabytes o memória RAM o Jorge tem no computador dele vou te mostrar qual o computador de Jorge é a coisa mais modesta sabe qual o computador de Jorge? vou te mostrar aqui agora deixa eu ver se eu vejo aqui colocando no Google acho que até no histórico de chat Atlon ó tem sim ó essa aqui é a máquina de Jorge modesta por 2.000 ou 1.800 chat eu compro essa essa CPU aqui eu troquei de Intel para Atlon porque o menino daqui da minha cidade disse que seria forte e aguentaria até vídeo e aguentaria muita coisa ele não mentiu esse processador aqui te deu até configuração ó essa aqui é a minha máquina custou 2.300 reais na minha cidade no interior obviamente que ela está bem mais barato você até encontra mais barato que isso aqui essa é a minha máquina e outra coisa eu comprei o menino daquela cidade porque ele vai fazer as upgrades para mim a minha máquina tem 8 gigas de RAM quando eu der mais trezentão para ele ele vai tirar o meu paint de 8 vai colocar um paint de 16 gigas e se eu der mais 1.300 reais para ele ele coloca o processador Ryzen nem sei como é que fala mas aqui eu posso te passar aqui no chat em tempo real qual é a minha máquina e agora eu vou mostrar aqui para você através das configurações do sistema cadê o chat pergunta se a resposta cadê aqui aqui não aqui está o Adriano cadê a galera eu sumi com o Zoom acho que eu não dei Zoom no Zoom cadê aqui cadê minha janelinha do Zoom sumi com ela aqui achei estava perdida achei achei minha janelinha do Zoom aí ó compra aí minha máquina Windows Pause Break mostra a configuração no meu computador para provar que eu estou te falando minha máquina é modesta só que eu troquei de Intel para AMD não me arrependo eu compraria três máquinas dessa manhã se eu tivesse dinheiro aqui ó processador AMD Atron 3000G com a placa aceleradora Radeon Vega Graphics o clock dele 3.500 GHz memória 8 GB de memória é DDR4 e o HD SSD é de 240 mil a oferta lá do acho que do não sei onde que eu vi o Diacho aqui do loja americana ele vem com SSD 480 GB duas vezes maior do que o meu cara ainda mais barato eu paguei 2.600 conto tá dando 2.000 conto tá aí ó é baita de computador não me recomendo pra todo mundo você vai economizar ah vou comprar um notebook de repente você precisa de um notebook pra mobilidade eu trabalho sentado preso no terminal eu preciso de um desktop consegue entender e uma máquina PC gamer né não sei nem se aguenta jogos mas trabalhar aguenta o menino falou pra mim Jorge compra esse processador aí que aguenta tranco eu falei não não aguenta eu falei aguenta então você viu que eu uso normalmente aí não deu pau nenhum não deu lag nenhum então top 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 vou tirar esse pente de 8 vou colocar mais 3 então na mão dele um pente 16GB de RAM depois eu comprei outro processador que é mais rápido ainda é como se fosse um 45 da 9ª geração décima geração que custa 1300 reais mas não posso investir agora ainda agora que eu já fiz o lobby aqui da máquina vou voltar pro trabalho é mas é informação privilegiada meu querido o Jorge meu chará falando aí poderia falar um pouco sobre cada categoria no rendering você usou a agricultura mas também tem vegetation index eu posso fazer um vídeo e deixar lá eu acho que eu já até tenho isso aí em algum lugar mas eu posso posso fazer e deixo lá mando pra dele depois tem um menino que me cobrou aí um vídeo explicando diferentes tonalidades lá de bandas posso mostrar depois também procurei a cidade onde mora o Sinop e aparentemente há uma mudança de frame uma parte da imagem tem uma faixa em Sinop não é? o Gabriel tá perguntando é porque Sinop onde você tá olhando tem uns amigos de lá cidade muito boa lá no Mato Grosso tem uma faixa que é o fim de uma cena e começando outra cena por baixo então ela atrapalha um pouquinho a imagem mas só dá pra você identificar mais ou menos a mudança entendeu? dá pra identificar mais ou menos a mudança então você pode baixar a imagem por outros meios e fazer o mosaico pra não ficar aquela coisa no limite é possível como no Google Offendine fazer uma sequência de imagens pra acompanhar ao longo dos anos MapBiomas o que você precisa do MapBiomas tá fazendo que é uma maravilha análise multitemporal com imagens satélites de estacionamento remoto domínio público pode ser rar com o projeto MapBiomas MapBiomas é tudo de bom pode chegar cerrar com eles MapBiomas então top ainda não baixei a versão dada no que existe porque eu tenho trabalho acadêmico sendo realizado em versão anterior Dorinha cautelosa e cautela e canja de galinha não falam pra ninguém né Dorinha posso trabalhar com versão diferente do mesmo notes não terei dificuldade quando abri aquela versão anterior que eu estava trabalhando vamos supor que se você tem a versão 2.18 beleza eu até expliquei isso por alguém lá no chat não sei se foi você mesmo que tinha 3 versões que queria 3 versões do QG é bicho 3 versões do QG não melhor você fazer o seu trabalho quietinho lá na faculdade termina o trabalho na faculdade depois você põe você estava querendo botar 3 QG tu vai dar pau no sistema você vai ser entendeu o Neo tentando entrar na Matrix pra dar um boot lá cara então não recomendo que você faça isso não boa noite Jorge a todos gostei muito do programa e vai levar um tempo pra aprender a usar estamos na luta Manuela também estou aprendendo todo dia Na O2ڈ제 na O2 Bam você utiliza a base da FUNAI e do IND que utiliza outro RRL como posso pesquisar outras bases de geosserviço tem uma relação imensa de geosserviço depende do órgão que você está estudando vamos supor que você está estudando um órgão do governo que lide sei se você acha por exemplo com unidades de conservação quem que cuida de unidades de conservação de quem é a responsabilidade Ah, é do ICMBio? É do Instituto Chico Mendes para a Conservação da Biodiversidade? Cadê o geosserviço do Chico Mendes? Você quer entender o raciocínio? Quem que cuida das terras indígenas? É a FUNAI? Cadê o geosserviço da FUNAI com os WMS, WMTF, WFS para mapeamento das terras indígenas? Então, como é que você vai localizar? Vai depender muito de quem tem a responsabilidade ali para poder efetivamente demonstrar aquela resposta. Qual é mais confiável? Pegar as terras indígenas de Jorge Santos ou as terras indígenas da FUNAI? A FUNAI é responsável por isso. Não é a Fundação Nacional do Índio, né? Então, ela é responsável por isso. Então, é confiável pegar dela. Então, vou pegar na FUNAI. Cadê o geosserviço? O Jorge falou lá que a FUNAI tem. Bate na porta da FUNAI que você consegue. Não desiste. Deixa eu ver aqui a próxima. A Nathalie está falando. O meu também é RIT 105. A Nathalie é rica, rapaz, montada na grana. Tem mais respostas? A gente pode ir todo mundo. Ah, tem o Luiz aqui falando aqui. Essas imagens que capturamos do Landsat. Eu não tenho dados numéricos. Ou seja, consigo criar uma tabela a partir dos mapas capturados? Então, Luiz, a questão da imagem é uma vista de pássaro, vista de Deus, de cima para baixo. Não é verdade? Só que a realidade é muito complexa. A imagem só mostra uma perspectiva da realidade. Então, quando eu vou fazer uma análise ambiental, uma alteração antrópica, eu preciso ter o embasamento da imagem e ter outros embasamentos. Vamos supor, por exemplo, que eu estou vendo ali, igual a menina detectou, uma mancha estranha na imagem. Eu preciso de ter um embasamento do que é aquilo ali para saber se não é um erro da imagem ou se, de repente, é um problema, uma alteração antrópica. Eu preciso de ter um outro embasamento. Então, aconteceu alguma coisa aí nessa região? Eu estou olhando aqui uma mancha estranha que não tinha antes. Antes, de uns dias para cá surgiu essa mancha, o que poderia ser? É algum minério? É alguma coisa? Tem algum problema lá acontecendo assim? Não, está tudo normal. Pode ser um erro na imagem. Pode ser um ruído. Pode ser um erro de processamento. Então, o que vai dar embasamento para a imagem são outras análises. Por exemplo, a mancha esquisita na sua cidade. Ah, essa mancha aqui fica próxima de um aterro sanitário. Então, você tem que ter outras bases. Porque se a mancha atingiu o aterro sanitário, se o aterro sanitário já causa problema, o lixo é um problema. Então, automaticamente, ele já vai contaminar o lençol freático, vai favorecer a proliferação de zoonoses, os animais, bichos, enfim. Vai ter aquela concentração de pessoas carentes ali tentando reciclar o lixo. Então, o lixo é um problemão. Então, você já sabe que se tem um lixão ali, pode ser que na imagem detectou um espalhamento, contaminação no corpo da água. E você pode inferir, você pode investigar e precisa de outros dados. Outros dados para dar embasamento. Então, não dá para confiar só na imagem, não. Porque a imagem é como se fosse o Avast. Às vezes, vai se travar um programa no Avast, o Avast diz que há vírus. Não é. Gera um falso positivo. Tá bom, Carol. Foi bom conversar com você também. Estou à disposição. O canal teve que sair para resolver um problema de última urgência. O canal está sonhando em aprender o que existe. Vai aprender, filha. Não perca a fé, não. É, Rafael. Gostou, né? O Avast fica gerando um falso positivo. Eu fui instalar uma vez o programa para escolher o Avast e o Avast diz que era vírus. Toma muito cuidado com o Avast. Mais alguém? Tem aqui a Ana, né? Tem algum lugar bom para observar padrões gerais na mudança de uso do solo? Padrões gerais na mudança do solo. Estou tentando emergir aqui na sua mente, Ana. O que seriam esses padrões gerais? Padrões gerais de quê? De remoção da vegetação? Supressão da vegetação? Depende muito do seu alvo, né? Expansão da favela, crescimento da comunidade, aumento do crime. Então, o que está acontecendo no solo que causa uma mudança que requer sua atenção? Se tem uma imagem que pode te auxiliar a monitorar, esse monitoramento. É social? É cultural? É antrópico? É digestão? É problema de gestão? É problema de uso de agricultura intensivo? Que tipo de problema lá no espaço, no uso do solo, está acontecendo para que você possa observar? São níveis, né? É como se fosse uma pirâmide invertida, um funil. Você vai fechando um funil, né? Funil, uma pirâmide invertida, um funil. Você está em um nível mais geral, depois você vai descendo para o nível mais superficial e vai descendo para o nível mais específico. Acho que a pergunta da Alê voltou aí, né? Voltou a pergunta da Alê. Não, acho que já respondi essa, né? Que é o que você tem que organizar na raiz por causa de backup e passar dado. Eu recomendo. Quer dizer, é uma questão de orientação, né? De projeto. Tchau, Leandro. É uma questão só de onde você vai escolher, qual pasta que ele vai escolher localizar, né? Eu não sei se a gente está entendendo, se eu estou entendendo o que está atrapalhando o trabalho da Alê lá em relação ao root, ao raiz. Eu acho que ele está perguntando se precisa, se o projeto precisa estar na pasta no barra. É porque ele usa Linux, né? Então, o início dele é o barra home. Mas é uma coisa bem específica. A home dele é o raiz. A home dele é o raiz. Home, Alê, é o raiz dele, né? Porque ele não quer trabalhar como root, não é isso? Ele quer trabalhar como usuário normal, na home. Pode trabalhar na home. Isso, ele pode trabalhar na home. Não precisa mover para a home. Não precisa mover para o root, root, root mesmo, não. Pode ser na home. Não vai dar palco. O Manuel falou... O Manuel falou aqui... Sobre territórios minerais em garimpo ilegal. Que dica você dá na hora de monitorar, tendo em vista às vezes a imagem é igual à Basti? Isso não fomenta o discurso de negacionistas? O Manuel sentou um terreno meio perigoso. A questão de monitoramento da Amazônia, pista de pouso, clandestina na Amazônia. Amazônia é um garimpo ilegal. Rapaz, se dá para monitorar com satélite, um drone dá, cara. Dá para monitorar. Mas eu chamo isso, isso é uma estratégia, dentro de um campo de ação. As autoridades policiais e judiciárias só podem agir se forem provocadas. Por mais que eu veja lá o cara tirando a vegetação nativa para plantar lá a ração para o gado. eu não posso fazer nada porque eu não tenho autoridade legal que venha determinar uma ação. Eu preciso denunciar aquela atividade, aquela não conformidade, vamos colocar assim, para a autoridade competente por causa de como funcionam as coisas. Por exemplo, o judiciário, a justiça, não age pela espontaneidade. Ela tem que ser provocada. Consegue entender? Então, a primeira alternativa é você, se você vê, não sei se você está fazendo esse tipo de trabalho, se você detectou alguma coisa, é você questionar com as autoridades legais. Seja a Secretaria de Meio Ambiente, olha, está acontecendo uma coisa aqui na sua área, você não está vendo isso, não? Eu vi aqui na imagem, comecei a usar as imagens, eu tive a experiência com a escola de dados, jornalismo, dados ambientais, eu estou vendo aqui com um drone que está acontecendo alguma coisa ali. Então, quem tem a responsável, tem até uma chefe minha que é advogada, uma vez a gente tinha uma concessionária lá do Rio de Janeiro que fornecia a internet, a gente trabalhava numa empresa de cooperação internacional e a tal da Velox, desculpe dizer o nome da empresa, mas é porque está dentro do contexto, caiu e ficou um dia fora, a minha chefe começou a perder dinheiro em dólar, ela falou assim, me dá o telefone, era advogado. Então, ela ligou para a pessoa, para a atendente, eu falei, quem tem a responsabilidade para resolver isso, meu filho? Ah, senhora, mas a gente está sem internet. Menina, não é contra você, por favor, deixa eu falar com a pessoa responsável. Então, acho que eu peguei nessa minha chefe, essa coisa de você tentar conversar com a pessoa responsável, porque é a pessoa que está mais por dentro, às vezes a pessoa já até conhece o problema, já até tem nota do problema que é e, eventualmente, é a pessoa que vai te dar o caminho das pedras. Um bom exemplo, falar com, talvez o negacionista, como você colocou aí, ele pega até algum ruído de comentários aleatórios sem ter um posicionamento oficial. Jorge, a gente vai ter que bater aqui no teto, tem algumas pessoas que precisam sair. Queria pedir só para então te agradecer a sua presença. Vamos interromper aqui o compartilhamento? É, agradecer a sua presença. Teve uma dúvida aí que deixar como mote que você puder, na sua fala final, refletir sobre isso, que eu acho que é legal, de forma curta, porque a gente já estourou o tempo, que é de precisa chamar um especialista, teve uma pergunta ali de uma pessoa, será que deveria contratar um especialista em geoprocessamento? O que você acha que dá para fazer um jornalista com algum conhecimento básico no assunto? Até onde dá para ir? Mas de forma bem rápida que a gente está estourado aqui. Olha, conhecendo a atividade jornalística da forma que eu conheço, o jornalista se baseia em fatos. então, ele também, agora, ele tem noções, sim, boas noções de censuramento remoto. Ele pode questionar, sim, mas só que ele tem que questionar pessoas que têm a responsabilidade, não foge muito do que eu disse agora, não. Porque, eu não preciso de um especialista, eu vi uma mudança, eu vi uma alteração na cidade, alguém denunciou, o jornalista investigou e detectou, olha, tem uma mudança aqui. então, o papel do jornalista é investigar, ele vai publicar matéria baseada nas fontes, ele chama as partes, as fontes, ele conversa até com a parte, ou seja, o órgão, a prefeitura, o Estado, e vai conhecer a história, ele vai levantar, é da natureza da atividade do jornalista investigar. Então, ele tem, ele coleta as informações, ele não precisa de um especialista em geoprocessamento, mas é isso. Obrigado, Jorge, acho que foi uma aula bem legal, as pessoas também estão elogiando bastante aqui. Pessoal, pela frente, a gente ainda tem essa semana, mandem as dúvidas do QGIS lá, o Jorge está acompanhando no chat, já está interagindo. Na semana que vem, a gente vai receber a Laura e a Lúbia, o Luiz, a Lúbia e o Luiz são do do INPE e a Laura vai falar sobre visualização de dados, então a gente vai aprofundar tanto no uso do QGIS quanto em termos de produção de mapa e dados de desmatamento nos próximos encontros. Jorge, obrigado pela presença, obrigado a todo mundo também e até a próxima. Valeu, Adriano. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. E aí, tchau. E aí, tchau. Obrigado.